A paixão não é só que ela é passageira. Toda paixão traz consigo a paixão contrária, a paixão oposta. A paixão funciona como vasos comunicantes, sobe e desce. Então, por exemplo, se eu estou tremendamente apaixonado pela pessoa, eu já começo a ficar com medo de que ela não tenha uma paixão idêntica por mim. Então eu já começo uma espécie de cobrança e já existe um fundo de medo e, portanto, de ódio. Essas coisas sempre vêm junto. Então, a paixão, ela indica a possibilidade do amor, ela chama você para o amor, ela desperta, mas entre ela e o amor, o caminho é imenso. Olha, eu vou dizer quando começa o amor. O amor começa quando você entende que o outro é um mistério inabarcável.